O caso foi registrado por volta das 4 horas da tarde no bairro Novo Horizonte. Um homem ferido caminhou 450 metros, segundo relatos, até chegar a este mercado em busca de ajuda. A gente estava aqui no comércio normal, ele chegou gritando socorro, pedindo ajuda, falando que tinha levado uma facada, ele chegou com o braço enrolado, e aí ele ficava completamente atordoado de dor, ele ficava caindo assim para os lados de muita dor. Ele abriu para a gente ver, o braço dele estava com um corte bem profundo, pedindo para ligar para o SAMU, pedindo ajuda, falando que tinha sido lá no Canaã. A gente ligou para o SAMU, e aí o SAMU informou que já tinha sido ligado para o SAMU e que ele tinha saído do local. Aí o SAMU já estava aqui por perto e veio atender ele, mas ele estava completamente fora de dor, ele lembrava do corte, ele olhava e começava a gritar de dor, completamente fora, tanta dor provavelmente. A filha dos proprietários do mercado afirmou que o homem é cliente do estabelecimento. Sim, ele é cliente aqui do mercado, ele já compareceu aqui algumas vezes, ele tem uma pitbull, uma cachorra que vem aqui super educada, um cara super educado, veio aqui várias vezes, sempre tratou a gente com respeito, foi a primeira vez que eu vi ele assim, transtornado. A polícia militar esteve no local. A vítima foi atendida pelo SAMU e encaminhada à policlínica. A polícia militar esteve no local. Vamos lá.